Vamos então dar início a esta sessão. Eu queria começar por pedir encarecidamente que pusessem os celulares em silêncio, para não estar depois a incomodar a sessão. Eu estou chamando isto de uma sessão e não um concerto, porque, na realidade, para ser um concerto, nós gostaríamos de ter tido mais um ensaio ou dois para limar certos pormenores que não foi possível resolver até agora. Mas, em certo sentido, isto não é mau, porque, desta forma, vão provavelmente sentir mais na pele exatamente quais são os problemas que nós encontramos e qual é a intenção deste projeto. Possivelmente, eu agora vou regressar à casa no domingo, e tenho estado aqui quase cinco semanas, e tenho feito várias coisas diferentes, mas, provavelmente, o principal, o projeto principal tem sido este. É a criação de um grupo de música, especificamente para tocar a música contemporânea, dando oportunidade a executantes terem uma formação específica, e, ao mesmo tempo, dar oportunidade aos jovens compositores, alguns não tão jovens, ter ouvido a sua música tocada. Como introdução, apenas, vou dizer o seguinte, é que, infelizmente, a formação do músico, no sentido, a formação ocidental, digamos, da música, não estou falando da música japonesa, nem da música africana, e outras coisas, mas a música de tradição ocidental tem tendência de se centrar muito no raportório de mais ou menos há 200 anos atrás. 200 ou 250. A grande maioria das pessoas, sobretudo nos primeiros, na primeira meia dúzia de anos da sua aprendizagem, toca música de Bach, Dando, Aide, Mozart, Beethoven, quando começam a ficar um pouco mais capazes, tecnicamente, vão avançando, entre aspas, para a música de Schumann ou de Brahms, e até chegam, provavelmente, a uma música, se for um pianista, até a Rachmaninoff, e normalmente para por aí. O que me faz dizer, muitas vezes, que o repertório com que o músico, hoje em dia é formado, o repertório normal, é um repertório de música escrita entre 1700 e 1900 e pouco, em 1920. Este seria o repertório normal. Ora, em relação a este repertório normal, existe um repertório pré-normal, que é a música escrita antes de 1700, a música renascentista, a música da primeira metade da época barroca, época musical barroca, e também, por outro lado, uma música pós-normal. É isso que o escreve, música pós-normal. Portanto, a nossa intenção aqui é tentar preparar as pessoas, especificamente, para tocar esta música, como, encarar esta música, quase como se fosse uma normalidade. E, para isso, é preciso certos exercícios, que são diferentes dos exercícios que o músico clássico, o músico formado com as épocas clássicas e românticas, normalmente, pratica. Eu vou-lhes mostrar, só, infelizmente, o tempo tem sido tão escasso que não temos feito isto com muita, muita frequência, não nada tanto a frequência como eu costumo fazer quando formo conjuntos semelhantes na minha universidade em Portugal, mas vamos tentar mostrar alguns dos poucos exercícios que nós fazemos. Um deles, vamos fazer um favor de tocar uma escala de remaior, remaior, uma oitava para cima ou uma oitava para baixo, está bom? Um, da, 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 assim, três, e, e. É isto que nós ouvimos em todos os corredores de todos os conservatórios de todo o mundo. Agora, para poder tocar este género de música, lá está, pós-normal, entre aspas, é preciso, de certa forma, em grande parte, desformatar o músico. O músico é formatado com esta escala, tem que ser desformatado. Portanto, vamos agora fazer uma escala de tons inteiros. Três, quatro, e, um, e. é uma escala que não é uma escala que se ouve nos corredores, é uma escala um pouco diferente. Isto logo exige aos instrumentistas de cor, por exemplo, uma dilhação diferente, exige aos instrumentos de flauta e clarinete dilhações também diferentes e, sobretudo, exige uma ginástica mental que, normalmente, para escrever, para tocar uma escala perfeito maior ou perfeito menor, já não é necessário. Façamos agora o exercício que temos para cima, depois, quando se veja, o pessoal aumentou e para o certo. Vamos começar em ré. Este é o exercício que fazemos ao sambaio. Muito bem. Então, é este tipo de exercício que é muito importante e é muito importante não fazer aquilo apenas uma vez, mas três vezes, quatro vezes, cinco vezes, porque, uma vez só, a cabeça acompanha facilmente. O problema é quando a música começa a ultrapassar a capacidade do raciocínio. Nós temos de ter, de exemplo, o raciocínio à frente da música, assim é que funciona. A partir de uma música anda mais depressa, o raciocínio fica um pouco atrasado, em determinado momento, a música ultrapassa o raciocínio e tem que parar, não há outra coisa para fazer. Há outro exercício que fazemos, a música clássica tem tendência de ter um compasso sempre regular, um quatro, um três, um, um, dois, três, quatro, um, dois, depois nunca mais acaba, é sempre um, dois, três, quatro, até o fim. Há um exercício que nós fazemos que é o seguinte, ou a pessoa toca uma nota ao princípio de um compasso, só que o compasso tem sempre um número de tempos diferentes. Começa em dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, quatro, cinco, quatro, três, dois, um. Dois para cima e depois para baixo. Está bem? É assim. É ótimo. Então, é mais interessante quando a gente vai um pouquinho mais rápido. É mais rápido. faça a mesma coisa, mas nunca toque a mesma nota duas vezes em seguida. Uma nota sempre diferente. aqui é preciso utilizar duas partes de dois tipos de raciocínio ao mesmo tempo. Por um lado, tem que raciocinar o ritmo certo. Por outro lado, tem que ter a cabeça suficientemente livre para poder saber sim senhor, vou tocar esta nota a seguir. Ou aquela, ou aquela, ou aquela, ou aquela. Tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Coisa que geralmente se diz que só mulheres são capazes de fazer. mas aqui todos nós temos obrigação de tentar fazer estas duas coisas ao mesmo tempo. Depois há uma outra coisa que muitas coisas que são intuitivas passam a ser mais conscientes. Primeiramente a questão da dinâmica. Dinâmica, tocar mais forte, mais piada. Nós vamos fazer, mostrar outro exercício que é tocar sempre uma nota diferente. Primeiro o tempo de um compasso dois por quatro e vão tocar de acordo com a minha indicação, fortíssimo, forte, meso forte, meso piano, piano pianíssimo. Certo? Vamos começar no meso forte. Um, dois. Um, dois. Um, dois, dois, e um. Isto é muito, muito importante. Há peças, quem veio ao concerto que eu regi há dois dias no cinema de Brasília vai-se lembrar de uma peça minha que tinha só uma nota. Tinha só uma nota durante imenso tempo. E esta nota, às vezes, era mais forte, às vezes, era mais piada. Às vezes, tinha um instrumento, tinha outro instrumento. Este tipo de coisa passa a ser muito importante. Não é apenas um ornamento, passa a ser a essência da música em vez de apenas ornamental. E se o executante não souber transmitir ao público olha, este é essencial, como é que o público há de perceber? É impossível. Ok. Portanto, estes são alguns dos exercícios que fizemos ao princípio. Deveríamos ter feito mais. A principal intenção é desformatar a formação demasiado tonal da maioria das pessoas para abrir a possibilidade a uma música mais recente. Depois, na medida em que vamos avançando, o exercício deixa de ser tanto uma desformatação de uma coisa, mas a formatação de outra coisa positiva. assim a pessoa vai ganhando cada vez mais capacidade de fazer a coisa. Bom, tendo feito esta introdução, nós vamos agora fazer uma apresentação das várias peças que nos foram escritas. nós vamos, tivemos cinco peças escritas por alunos diferentes da Unibê, mais uma peça do meu amigo X, ex-doutorando da Osalta, outra peça do professor Flávio e uma peça minha que vamos pegar. Eu vou pedir a cada um dos compositores das peças falar um minuto, quer dizer, se passar 60 segundos, não é? Sobre, como se fosse a nota de programa da peça. Infelizmente, dado o facto de tudo ser feito um pouco à última hora, não foi possível criar um programa por escrito para cada um ter em mãos. Portanto, vamos ouvir a nota de programa para cada peça individualmente. dos respectivos compositores. E começamos com uma peça que se chama O que nos resta do Tito Pacheco. eu vou ser até mais breve do que um minuto. Eu vou ler um pequeno texto que eu fiz como nota de programa que resume qual é o caráter da peça que eu compus e, assim, eu tentei compor algo que não soasse tonal por orientação do professor Bocchmann justamente para a gente desvencilhar desse comodismo, de a gente estar escutando sempre música tonal na maioria do tempo, pelo menos na maioria das pessoas. Bem, o mundo sempre nos traz surpresas desagradáveis, seja nas relações interpessoais, seja nas circunstâncias que estão fora do nosso controle. Então, como nós que tentamos ser corretos podemos lidar com tantos infortúnios e não acabarmos sucumbindo à insanidade? E... Aplausos Sarcasmo, Sarcasmo, E o que resta os conectos? Sarcasmo, 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 Sarcasmo é o que resta aos corretos. Sarcasmo é o que nos resta neste mundo sílico. Eu tenho que agradecer ao Tito porque este projeto começou há três semanas, aliás, há quatro, para dizer a verdade, e neste dia eu pedi aos computadores que escreverem as coisas mais depressa possível para que o grupo tivesse um pouco mais de tempo para ensaiar. E, de facto, o Tito foi um dos primeiros a produzir a peça. Portanto, parabéns e obrigado. Em segundo lugar, vamos ter uma peça que se chama Máscara. Uma peça Máscara do André Grego. Um minuto. O minuto do texto, não é da introdução ao texto, não é do texto. Essa miniatura chama-se Máscara e utiliza versos de um poema de mesmo nome da poetisa Yasmin Meirinho João. E ela usa de procedimentos seriais e de aleatoriedade no processo composicional entre antes e depois das intervenções do cantor. Cria uma ambientação e um clima para cada verso que ele vai cantar em cada momento. Isso foi o procedimento composicional que eu fiz para essa peça. Com vocês, Máscara. 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 Que importância tem esta figura? Olhos tristes e sem cor. Máscara. 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 Como dói erguer os olhos E ver surgir Tua imagem sepultada Tornar-se fó Muito bem, cantaste-me. Parabéns. Quando há um espírito de atenção, de repente a coisa funciona melhor. Vamos então a uma peça que se chama Aplicação 2, Aplicação número 2, do Gabriel Chimura. Analisei esse som e a partir disso eu consegui pegar as frequências, que é a gente dividir pelos instrumentos, e a história energética da peça também. Que agora os instrumentos vão agir aqui como um meta-instrumento, na verdade. Tentar ficar o mais homogêneo possível, sem... Você tentar reparar, pelo menos na intenção, você não reparar muito que instrumento faz o quê. Mas isso a gente vai ver depois. Então, é isso. Obrigado. 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 Eu, ao princípio, estive falando sobre a importância da dinâmica, tocar um pouco mais forte, um pouco mais piano. Esta é uma das peças, das várias que vamos apresentar, em que a dinâmica se torna excepcionalmente importante. Não procurem uma melodia, porque isto, peço desculpa, espero não estar já, mas praticamente não há, para todos os eventos não há. Portanto, sintam antes a maneira em que um som vai aparecendo enquanto o outro desaparece e o outro aparece, enquanto o segundo também desaparece e por aí fora, está bom? E aí 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 Agora vamos Agora vamos escutar uma peça De um tipo completamente diferente E esta é uma das riquezas da música mais recente Que pode haver peças de um tipo, pode haver peças de outro tipo Muito diferentes E aí E aí E aí Enfim Esteticamente Cabem todos no mesmo Eu não digo no mesmo pacote Mas na mesma era, pelo menos Na mesma época Vamos então ouvir Em seguida Em memória de Dona Berta Do Gabriel Rodrigues Olá, tudo bom gente? Eu sou o Gabriel Essa música Em memória de Dona Berta É memória de alguém, certo? Na verdade Em memória de uma amiga de infância minha Que na verdade é a galinha que morava com os meus avós na fazenda deles Há muitos anos atrás E que teve a infelicidade de virar jantar na panela Mas ela era uma grande amiga minha Eu esqueci de escrever alguma coisa para me lembrar dela E você pode perceber três sessões muito claras dentro dessa música Um momento mais diatônico Em que representa eu conhecendo ela No crescimento da nossa amizade Um momento mais dissonante Que exige uma predominância de harmonias privilegiando mãos menores Para representar o momento de sofrimento e morte dela E uma parte final que volta a um momento mais diatônico Para um canto de esperança e prece Para que ela alcance paz na outra vida E é isso aí 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 Então, para terminar as peças Escritas escritas pelos alunos Temos uma peça que se chama Sentidora Da Luana Clara Bom, eu fiz essa peça como uma experiência mesmo Eu nunca tinha escrito para um grupo tão grande antes E eu ainda estou começando esse caminho da composição E eu aproveitei para testar algumas coisas E ela surgiu de muitos sentimentos Todos misturados Inicialmente, a primeira parte Ela é um retrato da questão do suicídio Muitas pessoas aqui dentro da UNB têm se suicidado E a depressão está crescendo muito Dentre os jovens E isso é uma coisa que me toca muito E um amigo meu viu uma pessoa que tinha se matado E na semana seguinte Eu fiquei sabendo de uma outra pessoa Aqui dentro da UNB E eu acho que algo tem que ser feito em relação a isso E essa música, essa primeira parte é um retrato disso E depois eu acho que tem um pouco da paixão pela vida também, sabe? Eu usei, então, muitas dissonâncias na primeira parte Para retratar isso E depois eu fiz uma parte mais tonal, na verdade Que eu quis retratar como um cântico em homenagem às mortes E aí depois vocês vão ver É isso Obrigado 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 Amém. 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 possui um significado muito importante nessa poesia, vocês vão ver quatro momentos, a peça possui quatro acordes, naturalmente é um aprofundamento do que eu desenvolvi no doutorado, e o refrão, então utiliza, sempre que o refrão aparece, utiliza esses quatro acordes encadeados de formas diferentes. Então, da Enriqueta Lisboa o tempo é um fio. Obrigado. Coisas que foram colocadas, evidentemente, na partitura, pensando na maneira em que um grupo destes funciona, nomeadamente a maneira em que, por exemplo, a nota em que o cantor entra é sempre presente, de uma maneira mais óbvia, às vezes de maneira menos óbvia, mas de estar sempre presente nos outros instrumentos antes dele entrar. É uma maneira de mostrar, de dar uma colaboração entre os instrumentistas, e facilitar seria uma palavra demasiado forte, mas é para simplificar ligeiramente o trabalho da execução deste género de música. O tempo é um fio bastante frágil, Um fio que nunca pôr escapa. O tempo é um fio bastante frágil, O tempo é o rio Descei, descei 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 Seu tempo, na vai o tempo Como um papo, no capa, no Mas ainda tempo Seu tempo, na vai o tempo Seu tempo, na vai o tempo Seu tempo, na vai o tempo Também nos deu há pouco Mas mesmo há pouco Nós fizemos os últimos dois ensaios Terça e quinta hoje E a peça apareceu ao fim do ensaio Terça-feira Portanto, temos tido pouco tempo Para estudar Mas também é uma peça que tem As suas características pedagógicas Também o que tem sido ótimo No pouco tempo de ensaio Faça, por favor Eu poderia falar isso lá mesmo Mas como ele está filmando Para não ficar estranho Vou falar rápido Vou usar um minuto Mas eu queria primeiro Agradecer ao professor Bachmann Ele está entre nós desde o dia 15 de setembro E fica conosco até 20 de outubro E nesse período de cinco semanas O professor Bachmann realmente Trouxe uma contribuição enorme Tanto para a atividade acadêmica Quanto para a atividade artística da cidade O professor Bachmann fez inúmeras palestras Aqui no nosso departamento Atendeu alguns alunos Fez um concerto com o Madrigal Da Escola de Música de Brasília Na Embaixada de Portugal E nessa terça Fez um concerto com a Orquestra do Teatro Nacional Incluindo, inclusive, duas obras dele próprio Então eu considero Que é realmente, assim Admirável Uma tamanha força de trabalho Conseguir movimentar tantos segmentos Dentro da vida acadêmica e cultural da cidade Então por isso minha gratidão Por mais essa vinda à Brasília A minha peça é uma peça bem curta Baseada numa quadra do Fernando Pessoa O texto da quadra diz Nuvem do céu Que pareces tudo quanto a gente quer Se tu, ao menos, me desses O que se não pode ter Faz parte do conjunto das quadras ao rosto popular Como o próprio nome diz Esse quadra é uma estrofe com quatro versos Que a gente pode pensar como um antecedente Um consequente E a peça, então, procura incorporar Tanto a forma do poema Quanto o, vamos dizer assim O conteúdo emocional contido nessa quadra Obrigado Aplausos Aplausos O vento céu Que pareces Tudo quanto a gente quer Aplausos 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 O círculo O círculo de certa forma A peça chama-se Tinha uma pedra E vem de um poema do Carlos Dumont de Andrade No meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra No meio do caminho Tinha uma pedra Ora, no meio do caminho É o início da divina comédia de Dante Portanto, ele começa no meio do caminho Mas em vez de prosseguir a pastoária toda Tinha uma pedra e acabou ali Acabou E a peça também é curta Tal como o poema acaba por ser muitíssimo mais curto Evidentemente do que a divina comédia Esta Esta Achei graça a este pequeno poema E Mas aqui Incluí dentro desta peça Pequenos gestos que eu pensava Que para além de serem Adequados e Condicentes com a O sentido e a fonética do poema Também coisas que Seriam pedagógicas Para este género De Conjunto Nomeadamente como vão ouvir Logo ao princípio Todos tocam a mesma nota Todos não Mas todos os instrumentos um pouco mais graves Tocam a mesma nota Isto é para treinar Que esta mesma nota Seja de facto Afinada entre os vários instrumentos Ao mesmo tempo Esta é a nota com que o cantor arranca Tal como o fez o Zoltan na sua peça Contou-me tanta clareza Mais tarde Pouco mais tarde Aliás tudo é pouco mais tarde Porque a peça é tão curta Eu incluo uns compassos bastante irregulares Ora O compasso irregular É um dos grandes problemas Dos músicos Que fazem A música contemporânea Sobretudo as que têm A formação Com o compasso Que é sempre 4x4 Ou sempre 3x4 De repente uma coisa irregular Portanto fiz questão de incluir Estas coisas O que dificulta consideravelmente A execução da peça Por um lado Mas é um treino Por outro A peça O poema tem 4 versos Tem 4 linhas A peça tem 5 secções Tem uma introdução Que nos dá Este fácil Substenido inicial E depois cada secção Corresponde A uma linha do poema Sendo que a última secção É um pouco mais longa Do que as outras E esta última secção Marca Ou a divisão De ouro Entre a primeira E a última secção Aquela proporção Que era tão querida Por Miguel Ângelo E os pintores E os arquitetos Ao longo do ano Portanto tinha uma pedra Na minha autoria E a segunda secção No meio do caminho Tinha uma pétala 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 Tinha uma pétala